Bom pessoal, pra quem não conhece, esse é o som de uma HW100 chorando. Ela chora, tá chorando porque eu vou tunar ela, eu, bangarezão, coitada. Ó, pra vocês entenderem, ficarem desesperados aí, que eu tô matando a coitada, e eu também não sou tão tolo quanto vocês podem pensar, ou até como pode parecer, é o seguinte. Por que que eu tava sangrando ela? Essa minha HW100, ela veio com um cilindro que não é o original, é um cilindro de alumínio bem mais leve, e a presilha dela, isso foi depois que eu observei, porque a minha luneta, eu estalei uma luneta, não dava ajuste de jeito nenhum. E aí eu falei, bom, tem algum problema, não é que não dava ajuste, dava, mas ela tava já com toda a lateralidade pra esquerda ou direita, agora eu não lembro. E aí eu falei, não, a luneta tá ok, e aí eu fui olhar com mais cuidado e eu percebi que tinha um O-Ring mordido. Eu tirei o sobrecano, né, esse aqui é o cano, e de fato, a presilha dela tem não só O-Ring para o sobrecano, como também pro cilindro, tá? E eles estavam bem mal amassados, tinha um O-Ring que tava todo dobrado e um que tava quebrado, literalmente. Então eu vou trocar, porque eu acho que vale a pena e eu não sou tão burro, tá bom? Beijo pra vocês, Tema. Bom, pessoal, então fica aí a dica. Se vocês estiverem instalando suas lunetas e, por acaso, elas não tiver mais ajustando porque ela tá toda pra esquerda ou pra direita ou pra cima ou pra baixo, nas torres, nos ajustes, dê uma olhada no seu cano, no alinhamento dele com o cilindro da tua PCP, principalmente se eles usar essas braçadeiras aí. Fica a dica. Um abração pra vocês, bom fim.